Já vai, olha aí, mina minha aqui, meu amigo Mamute aqui, Alexandre Lins, olá. É pai Dego, meu irmão, é Chico? É pai Dego, meu irmão. É que é o Lombizombe, velho, é o Lombizombe Mirim. Tá se vestindo, meu irmão. Tá se vestindo a bichinha. Quem tá por aqui é Chico Alinda. Aê, pessoal. Beleza, tô aqui dando uma força. Juninho do Serra Talhada tá aí, tá lá em Recife. Olha pai, a traseira da bicha. É um navio, é? É o tamanho, velho, de mamute ali dentro. Olha pai, meu irmão. Se esconda aí dentro aí, se esconda aí. Sentado, meu irmão. Sentado, olha pai. A cabra tá sentado. Olha só. É grande demais. A bicha é pai Dego. É grande, velho. Fico feliz em saber que você é feliz. A palavra me diz, eu devo te amar assim. Canção, mas eu quero chorar quando você chorar. Eu quero chorar quando você chorar. Eu quero sorrir quando você sorrir.